Nós vamos conhecer agora a escola de cabeleireiros que mais cresce no Brasil e está trazendo toda a sua sabedoria para o estado de São Paulo, em modelos de franquia. Saiba mais sobre a Thomas Beauty. A Escola Internacional de Cabeleireiros Thomas Beauty nasceu com uma importante proposta, formar cabeleireiros empreendedores. Essa proposta é uma necessidade mercadológica e tendência mundial. A escola oferece a excelência na formação técnica de maneira mais ágil, com o sistema de ensino europeu, e prepara os alunos para que montem o seu negócio e comecem a faturar o mais rápido possível. O Giovanni é o idealizador desse projeto, que possui uma metodologia de ensino diferenciada, onde o aluno aprende tudo na metade do tempo dos cursos tradicionais e com foco em aulas práticas, formando profissionais realmente capacitados. O curso tem duração de quatro meses, são mais de 360 horas de curso, e o que é mais importante, ele é 85% prático, porque não tem milagre. A pessoa só vai aprender se ela praticar muito, 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 certo? Porque a prática leva à perfeição. A Escola Internacional Thomas Beauty possui sete unidades no Brasil e em Portugal. Ela é a única escola brasileira a ter filiais e certificações na Europa, e já formou mais de dois mil profissionais. Agora, a escola de cabeleireiros que mais cresce no Brasil também chega em São Paulo. A busca constante por inovação fez com que o DNA empreendedor do Giovanni cruzasse com o DNA empreendedor do Marcelo, sócio fundador da já consolidada Vitaderme, fundada em 1984. A marca foi pioneira no Brasil em pesquisa e produção de biocosméticos de tratamento para pele e cabelo. Couve a minha felicidade de montar, de coordenar o primeiro curso de estética superior do Brasil e do mundo na área de estética superior e cosmética. E nós vamos trazer este conhecimento todo para atrelar o cabelo, um novo modelo de franquia de cabelo, com conhecimento diferenciado em produtos, em técnica, em um tempo mais curto, porque o profissional hoje precisa entrar no mercado de trabalho. Juntas, as empresas trazem para o mercado um novo modelo de negócios, franquias com a missão de unir conhecimentos tão valiosos e eficientes de ambas as instituições, o curso de cabeleireiro e a cosmetologia estética. Surge, então, a primeira escola de cabeleireiros profissional e cosmetologia do Brasil, com a missão de formar empreendedores cada vez mais completos para o mercado da beleza, saúde e bem-estar. E a gente vai espalhar e expandir para todo o Brasil, não apenas atingindo os profissionais que trabalham em estabelecimentos, mas aqueles profissionais que trabalham em casa. O principal objetivo é entrar no mercado de São Paulo através das nossas franquias, porque nós sabemos que São Paulo tem um potencial muito grande para o nosso modelo de negócios e continuar a nossa expansão pela Europa. Nós estamos negociando franquias na Espanha e em Portugal. E aí Tchau.